Me vê, de tênis, máscara, no bichoflete, usando meia tanquete, dançando com você. Aú, chubinubá, au, au, 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 au. Eu vou na domingo e na dançante, a gente vai falar, vai ser pra se conhecer. Teve meu papel no chiquete, usando meia tanquete, eu vou dançar com você. Quer carradinhos no meio do salão, colando o rosto, bate meu coração. Chega mais perto, vem, vem, é você mesmo, meu, vem. Eu vou na domingo e na dançante, a gente vai falar, vai ser pra se conhecer. Teve meu papel no chiquete, usando meia tanquete, eu vou dançar com você. E agarradinhos no meio do salão, colando o rosto, bate meu coração. Chega mais perto, tem bem, tem bem É você mesmo, meu bem Enquanto a você queira cantar A gente vai falar bastante pra se conhecer